Eu apresenta e traz as últimas notícias dos 33 anos da Juliette. Meu coração agradecer. O aniversário da cantora é em dezembro. Fique por dentro dos últimos acontecimentos. É uma data pra lá de especial, porque o calendário marca o aniversário de uma pessoa incrível. Apresentada ao país através do BBB da TV Globo, Juliette chegou a este mundo em dezembro de 89 e em nossas vidas a partir de janeiro de 2021. Desde então, faz parte da rotina dos brasileiros Custila, ao menos uma vez ao dia. Há menos de dois anos e neste pouco espaço de tempo, ela conquistou pelo menos um quarto dos corações brasileiros. Sempre que pisa em solo paraibano, o astral de Juliette muda, a aura dela fica mais vibrante, seu coração quentinho, o que deixa os cactos em êxtase e felicidade. A rainha dos cactos ama sua terra natal. Amor seria perfeito. Presentear as crianças do Pedregal em situação de vulnerabilidade foi uma grande sacada dos cactos. Neste ato, o parabéns de Juliette se tornou ainda mais especial. Ela se emocionou. Uma gigante desse fandom que virou fã-clube estava por lá. Vânia do Recife é uma das grandonas que esse fandom dos cactos tem. Parabéns, Juliette. Parabéns aos cactos que têm iniciativa. Os cactos também são um fenômeno.